Música 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 Vamos tentar nos garantir Que o esposo me esclare Música A ânsia de acertar Nem chego a testa De quem te acusou De se emprestar Música Eu sei que são O seu som não vencem Coração Mas derramei o pão Sou eu que estou Sempre do seu lado Seu o chão Música 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 Eu sei que não dá pra garantir Se sentir bem, mas sempre Então vamos tentar nos garantir Que o esposo aqui nos traga Volta sempre pra Quem faz essa festa É o nosso final E para a sua Obrigado